Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos no ar pela KTV e também pelo YouTube. Seja muito bem-vindo. Mais um domingo juntos aqui para trazer as informações sobre o campo, né, professor? Bom dia. Bom dia, Tonera. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, vamos te mostrar. Brusone afeta a produção de trigo no Paraná. De acordo com o Deral, doença é responsável por 10% das perdas das lavouras. O produtor rural de Minas Gerais tem dúvidas sobre como plantar pepinos. O Agrofag responde. A Isa traz informações sobre as propriedades e o cultivo do giló. E na Fazenda Escola, vamos te mostrar como deve ser o manejo dos pés de frutas cítricas. Você vai conhecer a produção de queijos da família Rigo, de sede Alvorada. No estúdio, o assunto é o mesmo. A conversa é com profissionais que dão apoio à agroindústria familiar para a produção e comercialização de queijos. Tradição das colônias alemãs. Hoje tem receita de pão de malte. Então, pega aquele cafezinho, reúne a família e acompanhe conosco. O programa está só começando. A brusone é uma doença causada por um fungo que atinge as plantações de trigo e que nenhum produtor quer ouvir falar dela. E nessa safra no Paraná, as condições climáticas favoreceram a disseminação da doença, que ocasionou na redução de 10% do volume esperado inicialmente para a produção. O norte do estado foi o mais afetado, mas na região oeste também tem produtor no prejuízo. É o caso da Dona Vera, do interior de Toledo. Acompanhe. Na linha São Paulo-interior de Toledo, a Dona Vera plantou 10 hectares de trigo entre maio e junho. A expectativa de produtividade era boa, apostando em quase 60 sacas por hectare. Mas a realidade foi outra. De acordo com a produtora, o clima não ajudou e a doença destruiu a safra. Nossa propriedade, infelizmente, esse ano a gente não teve um bom rendimento no trigo. Por causa de uma doença chamada brusone, que afetou muito, quase não tem grãos, né? E os que tem ainda são, assim, bem falhados, né? Infelizmente, o tempo não colaborou, né? Choveu muito e teve muito calor para a época, para o trigo e afetou bastante a produção. A dúvida da agricultora agora é se a brusone tem cobertura do Proagro, o seguro do governo federal. Essa doença, eu não sei se está incluída nas doenças que o Proagro cobre, né? Ainda tem que ver como é que vai ser, né? É uma doença que não tem cura, na verdade, né? Não adianta passar um herbicida, nada impede ela, né? Então, é uma doença bem difícil. Eu, assim, não me lembro. Antigamente, meu pai tinha lavoura que tinha giberela, que falava, né? Mas era há uns 30 anos atrás, isso nunca mais eu vi forte, assim, né? No trigo, eu nunca mais tinha visto. A colheita do trigo foi acompanhada pelo engenheiro agrônomo e perito do Proagro. Ele recolheu uma mostragem para análise do total da perda, para então acionar o seguro. A partir de agora, o trigo que foi colhido será levado até uma área de armazenamento, onde vai ter uma classificação. Através dessa base, será atribuído um preço para o produto. Assim, será possível calcular o prejuízo para liberar a indenização. A partir daqui, o produto que a gente obteve da amostra, né? Ele vai ser levado até uma unidade de armazenamento, onde ele terá uma classificação e com base na classificação será atribuído a um preço esse produto, né? Então, como a gente vai ter o preço do produto, né? Com base na classificação dele, a gente também já é possível calcular a receita da dona Vera, né? E para fins de análise do agente financeiro, ele vai levar em consideração a receita obtida, né? E aí começa a análise para ver se é caso de indenização ou não do Proagro dela. A produção estimada inicialmente para a safra era de 4 milhões e 600 mil toneladas. Agora, a projeção está em 4 milhões e 100 mil, volume 10% menor aproximadamente. Estimava que se produziria 3.300 quilos por hectare em média, e vai acabar produzindo praticamente 2.900 quilos. E com esses 2.900 quilos, a gente pode chegar a uma produção de 4,1 milhões de toneladas, que ainda é uma produção relativamente maior do que a do ano passado, se se confirmar. O problema é que a gente continua colhendo desde o nosso último levantamento, desde a nossa última atualização desses dados, com produtividades um pouco abaixo, ainda por causa do buzônio, e elas são só identificadas, essas quebras, justamente do que a colheita. Então, é um dificultador para a gente prever, mas deve o nosso mínimo ainda ser rebaixado no nosso próximo levantamento, a ser divulgado no Facebook. O técnico também destaca que a incidência da doença foi maior neste ano, por conta do inverno mais ameno e da distribuição de chuvas, com impactos mais severos no norte do estado. Em relação à doença, a gente teve um aumento, porque nunca tinha... Há muito tempo não é um problema grande a buzônia. A gente tem problemas restritos no norte do estado, que é uma região mais quente, mas dessa vez ele foi mais generalizado no estado e mais grave no norte. Então, com isso que nós acabamos registrando essas perdas, e o público pode ser acreditado por esse inverno típico, já que a gente não teve nenhuma geada problemática do trigo, enquanto esse calor mais médio, mais alto, acabou sendo problemático de maneira geral para a cultura, entrando perdas ainda que muito menos expressivas do que quando nós temos problemas com geadas. Como nós vimos na reportagem, a dona Vera não sabia se o Proagro, que é o seguro do governo federal para garantir as atividades agropecuárias, cobriria os prejuízos causados pela Abruzoni. Então, nós conversamos com a Ana Kowalski, que é agrônoma e assessora técnica da Federação da Agricultura do Paraná. Ela explicou que há a possibilidade de cobertura dos prejuízos causados pela Abruzoni, mas o produtor precisa comprovar que realizou pulverizações para controle da doença. É possível fazer isso por meio da apresentação de comprovantes de aquisição de fungicidas e do laudo técnico agronômico do calendário das aplicações. Mas a demanda do programa é alta e existe uma lentidão na análise para a instituição financeira indenizar os agricultores. Ainda assim, a solicitação pode ser feita para passar pelas avaliações dos peritos. O prazo é em torno de 120 dias, dependendo da complexidade do caso. Então, professor, como a gente consegue perceber aí, né, essa doença foi ainda mais intensificada por conta das condições climáticas e aí a gente tem que lembrar que ela é de difícil controle, né? Pois é, Tonera, é uma... você falou corretamente. Tanto a Abruzoni como a Gibberella, que são duas doenças que dão no espigamento do trigo, são de difícil controle. Porém, ela tem algumas particularidades. Se você, por exemplo, elas só vão desenvolver na faixa de 24 a 28 graus de temperatura e com molhamento da espiga de trigo bem maior, certo? Então, um período de orvalho maior, né? Então, o agricultor pode tomar algumas precauções, né, como variedades tolerantes, né, fazer uma rotação de cultura onde não entra o milho ou a cevada, que são plantas hospedeiras, né, da Abruzoni, né? E também saber que essa doença é disseminada também pelo vento. Existe o controle fúrgico também de fungicida, né? Lógico, se isso ocorrer, nós sabemos que a Abruzoni é uma doença devastadora, certo? De difícil controle, de achar o momento certo da aplicação desse fungicida. E é lógico, tendo essa doença, o Proágua cobre, sim. Só que o Proágua, através dos seus períodos, da sua consultoria, ele vai ver o momento certo. Vai ver se você usou variedades mais tolerantes, se aplicou os fungicidas preventivamente no momento certo, qual foi a densidade de chuva, a temperatura. Quer dizer, tem que estar dentro do regulamento para se receber, né, essa indenização, né? Mas ficar bem ciente, realmente é uma doença devastadora para quem planta trigo. Muito bem. Professor, agora é o momento de a gente conferir os recados enviados por agricultores de outras regiões do Brasil. Vamos lá? Vamos lá. O Michel Maximiano, que é da cidade de Raul Soares, do interior de Minas Gerais, mandou uma mensagem no Instagram do Agrofag, demonstrando o interesse no cultivo de pepinos. Ele pensou em começar o cultivo desse fruto por ter um retorno mais rápido após o plantio. E ele quer saber, olha só o recado que o Michel mandou para a gente. É possível aí o cultivo, né, de pepinos, nesse caso, sem irrigação? Olha só o que ele diz, né? Quero cultivar porque é uma cultura rápida. Então, Michel, quem traz aí e quem esclarece para você essa resposta é a engenheira agrônoma Ellen Daujo. Veja só. Nós viemos até a Fazenda Escola da FAG para esclarecer a dúvida do Michel, que é da cidade de Raul Soares, lá em Minas Gerais. E para isso a gente vai conversar com a Ellen Daujo, que é engenheira agrônoma e também doutora em produção vegetal, que vai falar um pouquinho sobre o cultivo de pepinos. Tem algumas orientações aí, né, Ellen? Bem-vinda. Sim. Michel, aqui a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas para você. Aqui temos, por exemplo, o pepino japonês. Esse pepino, ele é diferente de alguns que a gente vai falar ainda, ele necessita de tutoramento, tá? Ele é mais sensível quanto ao cultivo rasteiro, tá? Então, esse aqui, ele é tutorado. Vocês podem visualizar que nós temos um fio aqui, né? Em toda linha e a gente faz o amarril aqui no final, né? Então, eles estão sustentados aqui com esse fitilho, né? Bom, ele vai produzindo e, ao mesmo tempo, lançando folhas. Então, ele está aqui no hábito de crescimento indeterminado, que a gente fala fase vegetativa e fase reprodutiva ao mesmo tempo, tá? No caso, estamos aqui no cultivo protegido, onde eles têm também a irrigação e a solução nutritiva através da fértil irrigação ao mesmo tempo e o cultivo em vaso, né? Em vaso com substrato. Pode ser também cultivado diretamente no solo, sim. Em cultivo protegido também. Bem como os outros, como a gente tem ali o de pepino caipira ou pepino de conserva, né? A gente pode fazer o cultivo fora do cultivo protegido, diretamente no campo, sem tutoramento, que aí o custo diminui, tá? A gente não vai estar estaqueando, não vai estar tutorando, a menos mão de obra. Então, você consegue fazer um cultivo com menor gasto. Todos esses que a gente citou aqui, ele precisa de irrigação. Porque o pepino, ele tem mais de 70% de água. E como a gente já citou que ele está lançando flor, fruto em desenvolvimento e folha ao mesmo tempo, ele requer muito água, né? Então, assim, não tem como, Michel, você produzir sem irrigação. A depender da época do ano, talvez você não precise irrigar mais de uma vez no dia, né? Então, você consegue ter essa redução de água, né? Do gasto de água. No nosso caso aqui, por gotejamento, é um uso racional de água. Acaba a gente tendo uma economia de água, né? Claro que tem um investimento do método de irrigação. Mas, claro, você consegue fazer vários cultivos. Porque nós temos um, esse pepino, nós temos aí um ciclo de 70 dias. Se a gente for mudar para o caso do pepino em conserva, ele já vai para 35, 45 dias. Ainda assim, continua um cultivo rápido, né? Sim. Até 70 dias. O Michel também comentou, Ellen, que ele gostaria de adquirir sementes. E ele lá no estado de Minas Gerais tem encontrado algumas dificuldades. O que você pode orientar para ele, para como adquirir essas sementes de maneira segura e que ele tenha um produto certificado? Sim. Sempre o ideal é que a gente busque sementes que elas tenham certificação e até mesmo registro, né? No caso da Renazen, as sementes. Essas sementes hoje que a gente tem aí, às vezes até mesmo em supermercados, não sei se vocês notam, em alguns supermercados de cidades maiores, né? A gente tem da Feltrin, às vezes da Isla, pacotes menores, quantidades menores. Se for um cultivo, igual nós temos aqui, né? Que a quantidade não é tão grande, né? Aqui a gente vai ter pelo menos uns 150 pés aqui, porque é fileira dupla. Então, a gente consegue até mesmo com aquele envelopinho. Esse envelopinho são de empresas hoje que nós temos também em registro, né? E elas vocês podem adquirir tanto numa casa do agricultor, né? Talvez numa cidade maior, como, bem como também você consegue ir nos sites, né? Ela hoje está facilitando bastante, né? Então, você consegue entrar no site dessas empresas e conseguir diretamente e recebe em casa, né? Essa comodidade de receber em casa. É, claro, você vai pagar o transporte, mas vale a pena, porque você vai receber sementes de qualidade. E, além disso, para o Michel e para os outros telespectadores que têm vontade de cultivar pepinos, tem alguma indicação para o controle de pragas e doenças? Pois é, aqui mesmo nós estamos numa estufa, né? Aqui dentro a gente vai ter um controle maior em relação lá fora, né? Cultivo protegido sempre vai nos permitir essa menor incidência de doenças e pragas, né? No caso aqui, nós temos, inclusive, algumas armadilhas. Então, essas armadilhas nos permitem tanto identificar qual praga que está presente e a sua quantidade. Temos armadilhas luminosas. Claro que a gente não vai só especificamente uma, apenas um inseto, são todos insetos. Até, às vezes, até os predadores, mas a gente consegue identificar ali. Existem armadilhas também que têm fenomônios, então a gente acaba atraindo e a gente tem uma cola entomológica, então ele fica ali, fixo, né? Fica, não consegue sair. Então, a gente acaba tendo essa identificação. Para utilizar o uso de algum controle, seja biológico, químico, né? Seja somente na hora que a gente vê que tem a necessidade. Porque, muitas vezes, a gente convive com a praga até o momento que ela não esteja causando nenhum dano econômico, né? Antes disso, não tem necessidade de você estar fazendo o controle. Muito bem. Então, reforçando o recado da Ellen, aí é preciso se certificar de que as sementes venham de lojas que tenham o Registro Nacional de Sementes Imudas, o Renazen, e também o Registro Nacional de Cultivares. E a gente continua falando sobre produção vegetal. Vamos saber mais sobre as práticas ideais para uma boa produção de giló. As orientações são da Isa, direto da Fazenda Escola. Bom dia! Amado por alguns e rejeitado por outros, o giló tem seu mercado consumidor definido pelo seu sabor amargo que é característico. Frito, cozido ou como ingrediente de tortas e sopas, o giló é um alimento de baixa caloria e muito nutritivo, com propriedades que reduzem o colesterol. Ele pertence à família das solanáceas, assim como o tomate e o pimentão, e tem grande impacto na rentabilidade da agricultura familiar, que é o principal setor produtor. Nasce de uma planta rústica, que é fácil de cultivar, principalmente em locais com as temperaturas mais elevadas. O principal polo de produção de giló no país é a região sudeste. O estado do Rio de Janeiro é responsável por cerca de 30% da produção nacional, onde a produtividade média varia de 20 a 60 toneladas por hectare. Embora ele tenha potencial para se adaptar a diferentes tipos de clima, ele é sensível a geadas e requer temperaturas mais quentes para crescer adequadamente. O seu cultivo é feito a partir de sementes, geralmente no início da primavera ou no final do inverno, quando as temperaturas são mais amenas. A colheita é realizada cerca de 90 dias após o plantio, quando os frutos estão maduros. Existem diversas variedades de gilós cultivados no Brasil. As mais comuns são os com frutos verdes ou amarelos e formas ovais ou alongadas. O cultivo de giló pode ser afetado por pragas e doenças, como pulgões, ácaros e nematóides, além de doenças fúngicas, como oídio e murcha de fusário. E para quem gosta de giló, o gilozeiro pode ser sim plantado em vasos e jardineiras, permitindo o desenvolvimento da hortaliça até mesmo em apartamentos. Não deixem de acompanhar o arroba Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! Obrigada Isa, nos vemos na semana que vem. E essa época do ano, entre os meses de outubro a fevereiro, é o período ideal para o transplante de mudas de árvores de frutas cítricas para a terra. Então, se você pretende cultivar aí na sua propriedade laranja, limão ou tangerina, por exemplo, dá uma olhada nas dicas que o engenheiro agrônomo e professor do curso de agronomia do Centro Fag, Jorge Geller, traz para vocês. O plantio dos cítricos, a recomendação pelo zoneamento agroclimático, segundo o Ministério da Agricultura, inicia agora no comecinho de outubro e se prolonga, inclusive, até o final de fevereiro e março. A citricultura é o cultivo de plantas cítricas, conhecidas comumente como laranjas, tangerinas e limões. Com relação à instalação do pomar, o produtor deve observar as questões de espaçamento, bem como a confecção ou a produção da cova em que ele vai implantar a espécie frutífera. Para laranjas, o espaçamento é um pouquinho mais alongado, um pouquinho maior na entrelinha, talvez 5, 6, até 7 metros na entrelinha. E dentro da linha, ele poderia fazer de 5 a 6 metros uma planta da outra. Então, para as laranjas, que são plantas que vão crescer nesse tempo de produção, exige um espaçamento um pouco mais alongado. Para tangerinas e limões, o espaçamento entrelinhas pode ser um pouquinho mais reduzido, algo em torno de 3 metros e meio, 4 metros, até 5 metros, na entrelinha, com plantas distantes entre si, 3 metros a 3 metros e meio, até 4 metros. Esse é o pomar adequado. Claro que esse espaçamento, o produtor vai adequar conforme a área que ele tem. Se é uma pequena propriedade, ele vai acertar naquele canto, naquela área que ele imaginou fazer o pomar. Já para a produção comercial, que na região não existe muito, ele deve seguir mais ou menos normas que existem de recomendação. Com relação à instalação da muda, então antes disso, um tempo antes, 3 a 4, 5 meses antes, o produtor já deve saber que tem que fazer uma cova. Normalmente, a gente recomenda uma cova de 50 por 50 por 50. 50 de largura, 50 de comprimento e 50 de profundidade. Uma cova bem grande, de forma que depois ele retire o solo, misture aquele solo com adubação orgânica e também já coloque os adubos químicos na cova, principalmente o fósforo. Misture bem e coloque o calcário também, eu esqueci de dizer que o calcário é fundamental, um tempo antes, de forma que esse solo vai se enriquecendo. E depois, na hora de plantar, ele vem com a muda e coloca naquela altitude, com o colo da planta, na altitude que estava no saquinho ou no jacá ou no local que ela veio do viveiro, não afundando muito e nem ficando para fora. Então ele instala a muda e irriga, vai irrigar bem no início, porque a planta vai demandar umidade para pegar, na verdade, para que comece a produzir raízes. E a partir daí, então, daí uns seis meses ele inicia de novo, adubação em cobertura, colocando alguns adubos como nitrogênio e potássio na região da cova, na região onde as folhas abrangem, estão fazendo uma coroa ao redor da planta, que seria adubação de cobertura, seria uma adubação em que a planta iria aproveitar a partir daí, até a produção, aí depois vem as adubações de produção. E agora está na hora da gente acompanhar como encerraram os preços dos grãos no mercado agrícola. Em Cascavel, a saca da soja encerrou a semana em R$ 127,00, a saca do milho, R$ 45,00 e a saca do trigo, R$ 53,00. No próximo bloco, em sede alvorada, a fabricação de queijos artesanais é a principal fonte de renda da família Rigo. E no estúdio, profissionais do IDR trazem dicas para quem quer iniciar a produção e comercialização de queijos por meio da agroindústria familiar. É daqui a pouco. City Farm Fag 3ª edição, agronomia e veterinária, impulsionando o agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 24 e 25 de novembro, o Centro Fag receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia, estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar! City Farm Fag, evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Colégio Fag Bilingue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio Fag Bilingue. A universidade começa aqui. Estamos de volta. E você vai conhecer agora a história da Simone Rigo, produtora de queijos artesanais de sede alvorada. Na propriedade da família, é feita toda a produção, desde a ordenha das vacas até as embalagens do produto final. O que no começo era apenas para consumo da família e amigos, se tornou uma agroindústria promissora. Hoje, os produtos são comercializados em mercados da região e também na feira do pequeno produtor de Cascavel. Confira. Na propriedade da família Rigo, na linha Mauacá, em sede alvorada, a paixão pela produção de queijos é uma herança de família. A minha mãe sempre fazia, a minha nona fazia queijos muito gostosos na época, colocavam lá no porão aqueles queijos maturados, bem colonial mesmo. E a gente sempre gostou muito de queijo. Então, surgiu a oportunidade na época que a gente tinha produção de leite, mas vendia para o leiteiro. E acabamos vendendo as vacas, a maior parte, e seguramos umas três, quatro para o consumo, porque todo mundo gosta de queijo, leite. No começo, a produção era apenas para o consumo da família e amigos. Hoje, se tornou uma renda importante para a agroindústria. Aqui, são produzidos, em média, 30 quilos de queijo por dia. O total utilizado diariamente é de 300 litros de leite, com o rebanho de seis vacas. A produção diária na propriedade gira em torno de 70 litros, sendo necessário complementar o restante com o leite comprado de outros produtores. A gente começa, geralmente, 6h45, 7h, faz a ordem, aí eles trazem pelos taros para cá, e a gente, com o transferidor, transfere o leite para o tambor para estar fazendo a coalhar. Aqui é feita a adição do coalho, numa temperatura de 35 graus, sempre mexendo e retirando o soro. Depois, é necessário aguardar de 45 a 60 minutos para que a massa atinja o ponto ideal de coagulação. Nessa etapa, então, que a gente preparou a massa para o queijo colonial, aí eu dissolvo o sal e vou acrescentar o sal. Na sequência, Simone separa a massa coalhada em forminhas, que variam de tamanho, podendo ser meio ou um quilo. As opções produzidas atendem todos os paladares, principalmente, aqueles que apreciam os queijos mais temperados. Esse é o queijo temperado, no qual eu desidrato os temperinhos, a salsinha, a cebolinha, para dar um sabor bem natural no queijo. E faço ele com esses temperos, orégano e depois alguns também com adicional de pimenta, que dá um sabor bem legal no queijo. Essa etapa é fundamental para a qualidade do produto final. Aqui, nessa prensa, fica em torno de duas a três horas para escorrer todo o soro. Daqui, vai para a embalagem, etiquetagem e a finalização para comercialização. A produção é variada e distribuída em mercados locais, sob encomenda e também nas feiras de Cascavel. Esses são os nossos produtos. Temos os trançados, que é o mussarela, ao vinho, sem tempero e temperado. Temos os queijos temperados, com cebolinha, salsinha, orégano e pimenta calabresa, sem pimenta e com a pimenta dedo de moça, para quem gosta de um queijo mais picante. Os coloniais tradicionais, fresco e maturado. O mesmo queijo maturado ao vinho e defumado. Aí temos a ricota, que é feita com o soro do leite. Um queijinho magro, que tem menos gordura, mas é rico em proteínas e cálcio. A nata, a ricota temperada, que é tipo um patezinho, para a gente comer com torradinha, rechear a tapioca. E o queijo frescal, que é aquele queijo mais molhadinho, é o queijo branco. Para Simone, a paixão e o trabalho podem se transformar em um empreendimento de sucesso, onde a dedicação é a chave para a produção de queijos artesanais. Cada um no seu trabalho, a gente faz tudo com amor. É muita dedicação. A dedicação que a gente tem para... Porque eu sempre falo, fazer queijo é muito fácil. Mas não é o processo de fazer queijo. Tem todo um processo para ter uma qualidade. É a limpeza, o cuidado. Então, esse que é o... Eu acho que é o diferencial. E a conversa sobre queijos continua aqui no estúdio. E para isso, a gente recebe dois profissionais do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Quem está aqui com a gente hoje, Fábio Macorim, médico veterinário. Seja muito bem-vindo. Opa, bom dia. Obrigado. Bom dia, Fábio. E também a Marina, mais uma vez aqui conosco, Marina Ranzolin Rodrigues, economista doméstica do IDR Paraná. Bem-vinda. Obrigada. Professor Celso, eu acho que quem está em casa, assim como nós, assistiu a essa reportagem ficou com água na boca, né? Com certeza. Muito bom. Fábio, eu queria que você começasse falando aí para a gente. Esse é um exemplo muito bacana, que a gente viu a história da Simone. Trouxe uma tradição, lá desde a época da avó dela, que já produzia queijos coloniais. E agora ela ir trazendo a diversificação para essa produção. Como é que você avalia, né? Tem vários produtores que também, assim como a Simone, tem esse tipo de produção, né? Sim, sim. Eu vejo como uma tendência, né? Para até o pequeno produtor, como é no caso ali, né? Ela falou que são seis vacas e ordenham, 70 litros de leite por dia, acaba comprando leite de produtores vizinhos dela ali. E é uma maneira de você agregar valor e continuar com a família no campo, né? Porque se não, só com o preço hoje atual do leite, que está aqui embaixo, né? Você transformando esse leite em queijo, você agrega valor e dá uma maneira, ela também está ajudando os vizinhos, né? Porque ela está comprando leite dos vizinhos também para continuar nessa atividade, né? E o mercado hoje está absorvendo muito bem esses queijos coloniais, queijos artesanais, né? E ela fez um mix de produto muito bom ali, que deu muita vontade de consumir mesmo. É verdade, é verdade. Marina, a gente consegue ver aí que a Simone aproveitou, né? Utilizou um pouco dos queijos temperados, fez aí outros tipos, né? A própria ricota, já agregou também ali a um produto que é assim para já consumir diretamente. Como é que você vê também? Então, é como o Fábio falou, né? É um mercado crescente aí de queijos e ela muito bem utiliza a matéria-prima dela, né? E diversifica também a produção dela, né? Ela não tem só um tipo de queijo e ela também produz nata, né? Enfim, outros derivados. E isso é bem interessante, né? Porque ela também abre mais mercado, né? Então, é um mercado, como a gente falou, né? É um mercado bem crescente e que vem aumentando aí a procura dessa produção, né? Tanto pelos produtores, né? Quanto pelos consumidores, né? Tanto pelo queijo mais tradicional como os queijos mais finos, né? Então, a gente percebe essa tendência aí, esse nicho de mercado aí aumentando. Sim, com certeza. Ô, Fábio, a gente nota aí, por exemplo, que tem vários queijos nacionais aí com grandes premiações, né? Sim, sim. Principalmente o pessoal lá da Canastra, né? Isso. Mas o Paraná não está muito atrás, não? Parece que tem grandes premiações aí também com queijo, né? Sim, sim. Nós temos queijos aí, né? Nós tivemos o primeiro concurso do queijo do Paraná, né? Que foi realizado esse ano e tivemos excelentes queijos, né? Premiados, né? Queijos aqui da nossa região também, né? De Diamante do Oeste teve queijos premiados como Super Ouro. Próprio São Miguel de Iguaçu também, né? Teve queijaria. Tivemos queijarias do Sudoeste também, né? Então, nossos queijos aí nos últimos anos aí, nossos produtores, né? Nossos queijeiros estão se qualificando e cada vez aperfeiçoando mais e até fazendo queijos autorais, né? Estão usando, né? E isso o mercado está pedindo, né? Então, eles acabam usando mesmo e transformando esse queijo, essa arte, esse mundo do queijo, né? E nós não ficamos atrás da Serra da Canastra, não. Estamos ali, Paulo. Logo, logo, teremos aí um queijo. Com certeza. Estadual aí de renome, vamos dizer. Nós temos já queijos do Estado premiado nacionalmente, né? Internacionalmente também. E até internacional, né? Que Marina, bem lembrado. Sim, temos queijos já com qualidade excelente. É, no próprio Prêmio Os Queijos do Paraná, né? Que foi a primeira edição. Por ser a primeira edição, a gente também se surpreendeu pela quantidade de queijo escrito, pela variedade dos queijos escritos e pela qualidade desses queijos, né? Uhum. E eu já queria aproveitar esse gancho que o Fábio iniciou a conversa aí, falando um pouquinho mais sobre essa especialização dos produtores rurais por meio das agroindústrias familiares, né? Marina, você que também acompanha aí há um certo tempo, tem percebido isso? O produtor quer buscar, se especializar dentro da própria agroindústria. Hoje, vocês do IDR Paraná têm feito esse trabalho, né? Como é que funciona aqui na nossa região oeste? Isso, assim, a gente vê essa procura, né? Tanto pela regularização do seu empreendimento, da sua agroindústria, né? Como também essa procura por orientação técnica, por assistência, né? Também por capacitação, né? Então, eles estão buscando muito isso, né? A gente tem um trabalho dentro do IDR, aí, acompanhando nessa questão de orientação, nessa questão mais técnica. Tem cursos acontecendo no Estado, né? Inclusive, nós, e técnicos, a gente está fazendo um curso que é a nível estadual, né? Até para trazer maiores conhecimentos para nós, né? Porque nós, técnicos, também temos que nos aperfeiçoar, né? Mas a gente vê o quanto essa procura dos produtores está crescendo também, né? O mercado, eu acho, que está pedindo isso, né? Essa profissionalização, né? Do próprio produtor, essa qualidade do produto, né? Então, tanto por capacitação, a procura do produtor, tanto pela capacitação por tecnologias novas, quanto nessa questão de qualidade, de melhorar a sua qualidade, tanto do seu processo tecnológico dentro da sua agroindústria, quanto a matéria-prima, né? Que também é muito importante aí para um resultado satisfatório de um queijo de qualidade, né? Sim. Você falou em matéria-prima, eu vou dirigir uma pergunta para o Fábio. Nós estávamos aqui no bastidores conversando, né, Fábio? Alguns queijos coloniais, eles são característicos da pastagem ou do fornecimento da ração para o animal. O que você pode falar disso? Porque eu posso, às vezes, determinar um determinado queijo colonial que seja do gosto da turma através da alimentação da minha vaca, vamos dizer assim, né? Sim, sim, sim. A silagem, né, ela influencia muito, né? Principalmente a silagem, ela influencia muito no gosto do queijo, né? Até na maneira de fazer, mas existe até alguns queijos internacionais, né? Alguns países que são fabricados em determinadas épocas do ano, porque só naquela determinada época do ano você tem aquele tipo de pastagem, né? E isso dá uma característica para o queijo. Então, a dieta do animal, a nutrição ali, ela dá essa característica do queijo, de sabores, né? E principalmente quando nós falamos em produtores, né, agroindústrias familiares ou de pequeno porte, né? A gente sabe que um queijo não vai ser igual ao outro, né? Que é exatamente por isso, né? Até uma original. Nós vamos pegar agora somente, né, entrada final de inverno ali, né? Que nós já estamos, né, entrada de inverno, nós estamos com a pastagem, né? E precisa suplementar com silagem, vai mudar o gosto, vai mudar o gosto do queijo aí, vai mudar a maneira. Isso é bem característico mesmo. Quer dizer, você pode especializar um determinado sabor do queijo pela alimentação e se tornar uma marca registrada de um determinado queijo artesanal. Com certeza. Você pode, né? Você, dentro da alimentação do teu animal, né? Lógico, você tem um RT e Q, né? Para seguir, mas que é o regulamento técnico da entidade e qualidade do queijo, mas você pode ter um queijo artesanal de acordo com a alimentação do teu animal e a maneira de você fazer, né? Ser diferenciado também. Então, você consegue desenvolver um queijo artesanal e autoral, né? Que é um queijo que você é o dono e você... Assina embaixo a receita. Assina embaixo e só você vai ter essa receita. E esse manejo dos animais é interessante a gente entender que faz toda a diferença no processo, né? Com certeza. Esse manejo aí, o IDR também faz um acompanhamento, né? Nós temos agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas, zootecnistas, né? Que estão no campo para fazer esse acompanhamento desses animais, né? Nós temos um programa, né? Leiteiro no estado do Paraná com o IDR e a gente dá essa base aí para quê? Para que chegue um leite com qualidade, né? Um leite lá... Porque não adianta eu ter um leite sem qualidade, eu não vou conseguir fazer um queijo com qualidade, né? Então, a matéria-prima tem que ter qualidade, né? É a expectativa que o produtor espera. E eu queria já que a gente entrasse também na questão da certificação e também de como esses produtores podem buscar, né? Essa autorização, os selos. Queria que você diferenciasse, então, Fábio, como é que funciona hoje essa orientação para os produtores em relação à aquisição dos selos? Como é que é hoje em dia? Normalmente, hoje, o IDR, né? Quando o produtor procura nós ou se é algum... já que nós atendemos algum produtor e ele fala que tem um interesse em regularizar a agroindústria dele, né? Ou começar a iniciar uma agroindústria, no caso de queijos, nós primeiro identificamos aonde ele quer vender. Se ele vai querer ser SIM, que é a sigla para serviço de inspeção municipal, vai vender só dentro do município, ou ele quer vender para dentro do estado, que daí nós vamos para um CIP, né? Ou se ele quer vender a nível federal. Lógico, a nível federal é um pouco mais complicado, né? Para agroindústrias mais complexas. Se ele resolver ir para o CIF, né? Ou vender federal, né? Eu quero vender nacionalmente no Brasil inteiro, nós indicamos mais ir para o selo arte, né? Nesse caso. Mas dentro do SIM, hoje, nós fazemos essa intermediação entre o produtor e o serviço de inspeção municipal, ou com o serviço de inspeção do estado do Paraná também, que é o CIP, né? Junto com a DAPAR. Então, a gente consegue fazer, atender o produtor, explicar as demandas, né? Desmistificar toda aquela questão da legislação, porque às vezes ele acaba não compreendendo ou não entendendo ou achando que é o veterinário que está... Eu falo veterinário porque na maioria dos serviços de inspeção são veterinários, né? Que estão na frente, né? Ele, o fiscal, né? Que está dificultando. Não, é porque existem legislações que nós temos que seguir. E hoje, dentro do estado, nós também temos o SUSAF, né? Que está em alta, que os municípios estão se credenciando, né? Estão se certificando para ser, que é um selo de equivalência, né? Com o CIP para conseguir essas agroindústrias que são de fiscalizações de sim, municipal, conseguir vender para o estado inteiro, né? Aham. E Cascavel é uma das cidades que tem, né? E já fez toda essa regulamentação para que haja aí essa apresentação do SUSAF, né, Marina? Isso mesmo. Aqui na nossa região foi o primeiro município que aderiu ao SUSAF, né? Já tem empreendimentos também que estão já com esse selo, né? Então, esse sistema ele abre portas, né? Para os produtores como o Fábio falou que se enquadram dentro daquelas normas, né? Tem um enquadramento, não é todos que podem, né? Adquirir, mas o próprio sistema de inspeção após aderido a esse sistema ele vai fazer uma avaliação desses empreendimentos de quem tem essa vontade de comercializar fora, né? Do município e aí fazer todo o enquadramento análise e conceder esse selo para ele abrindo aí então as fronteiras do município para comercializar no estado do Paraná. No estado. Abrir mais portas ainda, né? Isso. Marina, eu queria já aproveitar que você pegou o gancho para falar sobre empreendimentos nessa semana, né? Na última terça-feira ficamos muito felizes com a notícia da reinauguração da queijaria Ludwig também de sede Alvorada você esteve lá, né? Temos imagens inclusive aí desse momento especial para a família Ludwig. Então aí abrindo portas também e mostrando que as queijarias têm esse potencial de incrementar ainda mais, né? Incentivos aí para fazer crescer a produção. Como é que foi esse momento, Marina? Foi muito bom ver a satisfação e a alegria desses produtores, né? Em conquistar porque eles relatam isso como um sonho conquistado, né? Uma meta, um objetivo conquistado. Então a gente fica muito feliz em ver que mais uma família conquistou tudo isso, né? Porque eles são um ótimo exemplo aí de sucessão familiar onde os filhos e noras trabalham com o casal, né? Então eles estão expandindo o mercado como ela mesmo fala começou com um empreendimento muito pequeno, né? Muito simples hoje já ganhou essa proporção, né? Já conseguiu fazer todo esse investimento num ponto de comercialização, né? Sim. Então aí é um ótimo exemplo de tudo isso que a gente já falou de persistência de sucessão de determinação de buscar conhecimento justamente para chegar aonde eles chegaram estão comemorando essa semana Exatamente Vamos ouvir então a Márcia falando um pouquinho aí de como é que foi essa inauguração Essas novas instalações estão para atender o público em geral porque o espaço que nós tínhamos era muito pequeno a fábrica a demanda não estava dando conta então a demanda era muito grande a gente teve que ampliar as instalações e por que não fazer uma fábrica nova, né? Começar lá desde o zero Quais são as perspectivas? Sonhos? De crescimento de crescimento a crescer ir para o SUSAF ir para vender estadualmente e de maneira para o Estado e para o mundo quem sabe por que não? Por que não ter esse sonho? Quem teve o sonho de construir uma queijaria como eu tive esse sonho de construir uma queijaria, né? Então, nada é impossível nada é impossível Nada é impossível mesmo, né? Nada é impossível O Fábio a gente vê aí por exemplo o queijo já está na artesanal tem alta rentabilidade, né? Alta rentabilidade Mas você vai no mercado você vê mais os industrializados o que está acontecendo? Porque quando encontra esses queijos lá no mercado picadinho, lá fracionado onde ele pode faturar mais o que acontece? Exatamente por isso o artesanal ele é mais manual então você não fabrica ele em grande escala eles são em pequenas escalas e aí por isso ele tem um valor agregado alto e uma escassez no mercado porque logo que chega o pessoal tem preferência hoje, né? É um comércio mais direcionado o cara que tem a pequena indústria dele já sabe onde entregar já tem o cliente vamos dizer, fiel Sim, bem isso aí mesmo ele tem o cliente fiel ele já entrega normalmente já tem as vendas já direcionadas já tem às vezes não passa nem no mercado já é de porta direto entrega direto para o consumidor final e ali eu vendo a reportagem que satisfação os selos de prêmios dela coisa que isso deve dar uma alegria para o produtor no caso dela ele está premiado e o quanto que esse selo não agregou no valor do produto dela também agora Exatamente Exatamente E aí um recado queria que vocês deixassem a gente está chegando ao final da nossa entrevista aqui hoje mas produtores que tem essa vontade de começar essa fabricação de queijos qual que é o primeiro passo Marina? Então assim falando um pouco mais do nosso trabalho nós temos um programa estadual de agroindústria onde a gente trabalha diretamente com o produtor temos técnicos em diversas áreas e se tratando de origem animal mais específico de queijos que a gente está falando hoje também a gente faz esse suporte essa orientação quem quiser pode nos procurar no escritório local seja aqui em Cascavel ou outro município da região ou do estado e buscar essa orientação então a gente consegue fazer essa orientação desde a regularização todo o processo que precisa até ele obter esse registro as outras questões documentais que precisam aí também para se regularizar rotulagem então a gente consegue trabalhar muito em conjunto com o sistema de inspeção para que facilite esse processo para que flua tudo muito bem então a gente faz essa ponte porque como já foi comentado às vezes o produtor fica um pouco receoso esse contato direto com o sistema de inspeção então a gente trabalha muito nesse sistema de fazer esse intermédio além da orientação técnica claro então quem pretende quem gostaria de começar uma atividade ou regularizar uma atividade que já tenha iniciado a gente está à disposição dos nossos escritórios muito bem pessoal obrigada pela participação de vocês aqui com a gente esperamos acompanhar essa cadeia da produção de queijos e degustar também com certeza degustar também e obrigada pela participação gente parabéns pelo trabalho de vocês até uma próxima obrigada obrigado vocês pelo convite muito bem e agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para os próximos dias a previsão para esse domingo é de tempo estável enquanto na segunda a temperatura é crescente com maior instabilidade no oeste do Paraná já para terça a indicação é de chuva com redução nas temperaturas conforme mostra o CIMEPAR em Cascavel o sol prevalece hoje e os termômetros variam entre 19 e 30 graus temperatura agradável para aproveitar o dia amanhã haverá sol com rápidas pancadas de chuva na terça a previsão é de chuva também com um volume esperado de 26 milímetros já na quarta-feira o tempo fica ensolarado mas podem ocorrer breves pancadas de chuva ao longo do dia também os termômetros variam entre 20 a 26 graus hoje e amanhã em Assis-Chateaubriand o tempo segue limpo e com temperaturas mais altas nesse domingo a mínima é de 21 e a máxima de 33 graus na segunda a temperatura se eleva e pode atingir a máxima de 35 graus calor intenso na cidade já na terça-feira a chuva pode atingir 26 milímetros o que faz cair um pouco as temperaturas a variação nos termômetros é pequena indo de 22 a 26 graus para a quarta a previsão é de tempo nublado e garoa a previsão para a medianeira é parecida com sol nesse domingo e máxima de 32 graus na segunda o tempo volta a esquentar e os termômetros vão de 24 até 34 graus por lá a chuva vem na terça-feira com 30 milímetros de precipitação esperada e ela ajuda a refrescar um pouco a mínima deve ser de 23 graus na quarta o tempo nublado prevalece a probabilidade é de 95% de chuva mínima de 22 e máxima de 29 graus em medianeira depois do intervalo você vai aprender a fazer uma receita deliciosa de pão de malte já já hospital veterinário FAG para todos os bichos todos os horários tigres leões cavalos gatinhos ou dogs pássaros jacarés ratinhos ou cobras o Agavete FAG é o maior hospital veterinário do Paraná o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal independente da complexidade conheça nosso clube do mascote vantagens exclusivas para pets e animais exóticos se você ama nós cuidamos hospital veterinário centro FAG cascavel ligue pra gente 4533213772 colégio FAG bilingue somos uma escola sedimentada em valores familiares focada na excelência da qualidade no ensino surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional 120 laboratórios de ensino de última geração hortas fazenda trilha ecológica 8 parques externos e 2 internos centro multiesportivo auditórios e muito mais agende sua visita estamos prontos para receber você e sua família colégio FAG bilingue a universidade começa aqui City Farm FAG terceira edição agronomia e veterinária impulsionando o agronegócio brasileiro acadêmicos professores empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico a realidade do mercado nos dias 24 e 25 de novembro o centro FAG receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia estrutura para alimentação e atrações para toda a família venha participar City Farm FAG evoluir e transformar nosso agro realiza A rouba do bagordo em Cascavel 225 reais o quilo do suíno 6 reais e 5 centavos e o quilo do frango 4 reais e 8 centavos tradição das colônias alemãs no Brasil o pão feito com malte mesmo ingrediente utilizado no preparo de cervejas artesanais se tornou uma receita clássica para a família Schubert de São João do Oeste distrito de Cascavel nós do Agrofag ficamos curiosos e fomos conhecer o passo a passo para o preparo desse pão olha só nós estamos aqui no sítio Pessegueiro que fica no interior de Cascavel aqui no distrito de São João do Oeste para mostrar uma receita especial para vocês hoje o pão de malte e quem entende muito desse assunto é a Graça que está aqui com a gente seja bem-vinda eu agradeço pela oportunidade pelo convite por poder mostrar um pouquinho da nossa história então vamos para a nossa receita né o que a gente tem de ingrediente que é necessário qual é o passo a passo necessário para a gente chegar nesse pão tão lindo aqui o pão de malte é então o ingrediente principal é o malte que nós temos aqui a farinha de trigo ela complementa porque o malte ele é um grão que é pouco processado então ele sozinho não daria a liga necessária para a massa então é o malte a farinha branca o leite e aí esse pão também vai mel temos a manteiga ou a margarina e o fermento biológico que é o fermento fermento seco que é o fermento para pão mesmo e aí para começar a receita então eu começo pela ativação do fermento porque ele precisa ter a ele precisa acordar digamos assim então a gente tem o fermento biológico aqui eu coloco um pouco de um pouquinho de açúcar e um pouquinho de farinha só para ativar para dar uma comidinha para esse para esse fermento então eu coloco isso na água e coloco o fermento é uma água levemente morna as mulheres que tem costume de fazer o pão em casa com certeza fazem isso a gente chama de esponja então esse aqui é um processo que a gente faz bem no início para que o fermento seja ativado e o pão cresça mais rápido cresça mais bonito então a gente deixa a misturinha aqui paradinha e aí nós podemos ir para os outros ingredientes quanto tempo ela vai ficar então nesse processo ela a característica geralmente acontece ele começa a crescer dá uma espuminha então a gente vai cuidando para não transbordar o copo mas é o tempo de preparar os outros ingredientes e a gente já pode adicionar muito bem eles então então aqui vai o malte primeiro qual a quantidade? 350 gramas em seguida farinha a farinha a farinha de trigo são 800 gramas aqui é uma colher de sal eu costumo provar a massa às vezes está pouco salgado aí eu complemento um pouquinho então vai do gosto de cada um e aqui uma colher de manteiga o mel são 10 colheres de mel das colheres de sopa todas as colheres aqui são colheres de sopa agora então o leite são 350 ml de leite olha o fermento olha o tamanho já esclareceu então ele está ativado então agora hora de misturar tudo isso só misturar pode ver que ela não é uma massa nem tão firme mas não tão cremosa quanto o bolo por exemplo então o ponto é um pouco mais firme do que uma massa de bolo o ideal então é deixar ele crescer um pouco aqui dentro da forma não tem como precisar um tempo assim é uma hora meia hora porque também depende do clima do dia se é um clima mais frio vai demorar mais para crescer se é um dia mais quente ele cresce mais rápido então tu vê quando ele cresce um pouco não precisa dobrar de tamanho ele crescendo ali um terço um pouquinho mais que aumente a massa já é o suficiente depois que as formas já estão untadas a gente vai distribuir essa massa né descansou então por mais ou menos uma hora né grau isso a gente pode ver que ela cresceu já e aí então está na hora de colocar nas formas a massa se espalha um pouco mas é importante moldar um pouquinho então eu tenho água sempre próximo aí eu molho os dedos e vou espalhando assim agora que a massa já está distribuída nas três formas né a gente vai esperar ela crescer mais um pouquinho né graça e aí quanto tempo é agora é vai depender novamente da temperatura do clima do dia não tem necessidade de dobrar de tamanho se crescer demais quando vai para o forno ela pode abaixar no meio então é bom crescer um pouco nesse caso aqui até a borda e aí nós podemos colocar para assar e ela assa em forno pré-aquecido a 250 graus e aí também até ficar douradinha não tem um tempo porque também depende de cada forno mas até ela ficar douradinha é o suficiente então depois que ele foi para o forno é só você acompanhar ficar de olho para que ele fique bem douradinho olha só ele tem esse aspecto mesmo de pão integral e a gente pode relembrar também das fibras desse malte todos esses benefícios sensacional muito bom parece uma esponjinha ele é muito macio mesmo gente então receita aprovada e tá uma delícia esse pão de malte graça muito obrigada pela sua participação com a gente parabéns por essa receita que é uma delícia nós que agradecemos é uma emoção muito grande receber vocês aqui na nossa casa no nosso sítio então sejam sempre bem-vindos venham novamente quando quiserem as portas estão sempre abertas queridos demais eu quero deixar aqui o nosso abraço para a Grace e também para o seu Nelson para a dona Iracy que receberam a gente muito bem lá na casa deles em São João do Oeste grande abraço de toda a equipe Agrofag e agora eu quero deixar um convite aqui para você que quer rever as reportagens do Agrofag ou indicar o conteúdo para algum amigo ou alguma amiga é só acessar o nosso canal no Youtube onde estão todos os materiais que já foram exibidos aqui no programa além disso temos também a nossa playlist especial dos nossos Agrocasts nosso Agrocastfag que é uma série de videocasts que a gente produz em parceria com especialistas aqui da nossa região e também de todo o país professor Celso é muito simples para quem quiser rever os conteúdos né facinho facinho isso mesmo então youtube.com barra arroba agrofag quero deixar também o convite para quem quiser conhecer as nossas redes sociais estamos no Instagram no TikTok Facebook arroba agrofag é muito fácil e se você quiser mandar a sua sugestão de conteúdo para a gente produzir uma reportagem basta enviar uma mensagem no nosso WhatsApp nosso número 453321 3970 está na hora da gente conferir agora alguns cursos e alguns eventos para as próximas semanas para essa semana que está chegando também vamos dar uma olhada então olha só a partir de amanhã e na terça-feira também encontro paranaense de agricultura sustentável esse evento vai ser realizado lá em Toledo e para quem quiser saber todos os detalhes e as informações temos aí QR Code na tela e também o site agroagenda onde você pode acessar e ver mais sobre esse encontro temos também curso introdução à produção orgânica de maracujá a Embrapa então mandioca e fruticultura promovendo esse evento que tem aí a participação a possibilidade de você participar de forma online faça sua inscrição então que esse é um curso que vale a pena também e olha só a gente traz aqui para vocês também a 23ª Conferência Internacional Data Agro sobre açúcar e etanol vai acontecer amanhã e na terça-feira lá em São Paulo mas esse é um evento que tem aí a participação tanto presencial quanto de forma remota e você pode fazer a sua inscrição ou saber os detalhes pelo telefone o DDD é 1199749 0480 temos também 5º Simpósio Paranaense de Fruticultura que vai ser realizado na Areac a partir de quarta-feira olha só dia 25 até a sexta então semana que vem esse evento aí que tem várias palestras a gente deu uma olhada na programação muito legal aí sobre manejo de frutas algumas frutas que estão sendo aí sucesso e que são promissoras aqui para a nossa região fico com o convite então temos também o 11º Encontro das Trabalhadoras Rurais de Toledo vai ser lá na Vila Ipiranga e esse é um evento que está sendo realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Toledo a gente já tem essas indicações aí e vai ser na próxima quinta-feira as mulheres que gostariam de participar desse evento podem fazer a sua inscrição direto com a Prefeitura e participar desse bate-papo interessante olha só tem o sexto leilão da Biriba genética de suínos vai acontecer a partir das 7h30 da noite no dia 30 de outubro e você pode aí conferir que temos algumas raças em destaque Duroc Pietran Moura Landrasse e também Larjoad esse é um evento já tradicional também e os detalhes você confere nesse telefone que está na tela DDD 14 99707 7773 olha só essa foto que a gente recebeu nessa semana professor aí ó mostra o início do desenvolvimento da cultura da soja aqui em Cascavel nesse belo entardecer aí né o sol se pondo e quem enviou pra gente foi a Fernanda a Fernanda Gesualdo que é daqui da cidade mesmo e a gente achou muito bonita essa foto com a lua lá no fundo sensacional muito boa muito bem eu quero deixar aqui um abraço também nessa semana professor eu fiquei sabendo que a Reni ela assiste o nosso programa a Reni que é mãe do Daniel Miranda ela assiste o Agrofag todos os domingos e eu quero deixar um abraço aqui especial pra família da Reni do Daniel e aí vocês estão convidados pra quando quiserem conhecer aqui o nosso estúdio e saber um pouquinho mais do programa fica o nosso convite pra vocês um ótimo domingo e professor te vejo na semana que vem nos vemos na semana que vem pessoal tchau tchau pessoal até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto